E aí pessoal, eu sou o Dário, especialista de marcas da Royal Pro Division, distribuidora oficial da Fizik no Brasil, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa sapatilha que é a Aria R3. Ela é uma sapatilha que oferece um desempenho premium no Speed, ela é super adaptável, tem uma ótima aparência e tem conforto comprovado. Graças ao controle de volume aprimorado, ela se adapta perfeitamente a qualquer tipo de pé. O ajuste é feito com dois discos boa e o fechamento desenha toda a parte superior da sapatilha, fazendo com que essa sapatilha se torne super confortável, não tenha nenhum ponto de pressão ou atrito com a costura. Ela é uma sapatilha extremamente leve, com ótima respirabilidade, força e suporte. Ela tem esse silicone na parte de trás para ter um apoio melhor do calcanhar. Assim como as demais sapatilhas de performance da Fizik, a Aria R3 também foi desenvolvida junto com ciclistas profissionais. Essa sapatilha é fabricada no Microtex e aqui no detalhe as perfurações são feitas a laser, isso para evitar que elas venham a rasgar. O solado dela é de carbono unidirecional, extremamente rígido e tem uma ótima transferência de potência para os pedais. Na parte da frente ela tem um cravo duplo bem discreto e na parte de trás tem um calço removível. E isso é para quando estiver fora da bike. Ela pesa apenas 235 gramas, considerando apenas um pé, de uma numeração 42 Europa. É isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais e até a próxima!